Conta um pouco aí da personalidade do mestre, do grande mestre. Eu falei diretamente, assim como a família, dessa família aí. O mestre Fada fora do juiz, era bagunçado, a dona Isélia não ficava para trás, tudo bagunçado. A gente ia para a praia junto, eu, rapazinho, a gente ria muito, ele fazia a gente rir muito, ele contava muitas piadas. Era muito legal, muito bacana, era muito agradável estar com o grande mestre Fada. E nas noitadas da casa do mestre Fada existia um salão, existe um salão lá em cima, e ele reunia um grupo da Fada de Faixas Pretas, que eram amigos, para fazer uma seresta lá à noite, nos finais de semana. E eu sempre participava. Participava de praia, participava de tudo, dessa família aí. Eu estava sempre junto com eles. Então, ele, dona Isélia, gente fina demais. Fora do juiz, isso o Fada é só fazer a gente rir. Era muito bacana, muito legal. Muito gente fina. A Rosinha também era gente fina, o Faval, filho do Fada também, que chegou até a Baixa Azul, não levou à frente também. Mas também, gente finíssima também. E eu quero agradecer a família Fada, e o que eu sou hoje, como mestre, oitavo grau. eu agradeço a essa Academia Fada aí. E aos meus professores também, Ivan Batista e Ouvir de Gérgio Oliveira. E o mestre Xandu também. Agora, mestre, só para completar aí, o Sandro é músico. O senhor falou que vocês faziam seresta. Os senhores eram melhores de música ou de jiu-jitsu? Lá na casa do grande mestre Fada era melhor na música. Agora, ali, o pau quebrava. Era desafios e desafios contra várias artes marciais, porque o jiu-jitsu era muito desafiado, né? Então, lá era pau-pereira mesmo. Aí, o Fada não desafiava ninguém, na verdade. Pelo menos que na década de 70, que eu vi, na década de 60, um pedacinho que o pessoal conta. Aí, não. Eles eram, sim, desafiados. Aos domingos, então, aparecia muita gente lá para fazer esse desafio. Mas fora ali, o grande mestre Fada, na verdade, era uma boa cena. Era gente finíssima. Muito doce, muito bacana. Nas praias, era só bagunha. O mestre Fada, a gente só bagunçava. A gente só ria. A gente só se divertia. Era muito divertido. Que legal. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal. Sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA. E também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. do jiu-jitsu.